Gênesis capítulo 26, verso 32, está escrito Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac dando notícia do poço que tinham cavado. Eles disseram, achamos água. Todas as vezes que Isaac abria poços, os inimigos filisteus, eles entulhavam os poços. Isso era recorrente, era uma batalha constante que Isaac enfrentava. O que Deus quer falar conosco nesse dia? Eu quero dizer que mesmo você vivendo esse momento de deserto, não vai faltar o pão de cada dia para você. Saiba se a bênção de Deus está sobre a sua vida, mesmo que você esteja no deserto. Você vai abrir e cavar um poço, lá vai ter água, porque Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus não vai te deixar na mão. Saiba que a bênção de Deus é que faz a diferença. Os homens ficavam indignados, porque todas as vezes que abria poços Isaac, lá tinha água. E naquele tempo, a água valia muito mais do que petróleo, muito mais do que o ouro, era muito precioso. Então quem encontrava uma fonte de água no poço, certamente esse homem seria um homem rico. E Isaac tinha a bênção de Deus, toda vez que ele abria poços, lá tinha água. E o inimigo se levanta agora para impedir que esses poços viessem da prosperidade agora para Isaac. Mas eu quero dizer uma grande verdade, que o inimigo sempre se levanta para se opor à nossa felicidade. Sempre ele vai se levantar para tentar contra nossas vidas, para nos deixar oprimidos, tristes, para que você desista dos sonhos. Mas o Senhor fala para você, enfrente o inimigo, cave poços e Deus vai te honrar porque você vai achar água. Agora não retroceda. Deus te deu a bênção. Saiba que o reino de Deus é tomado com esforço e com violência. Os que se esforçam se apoderam do reino. A tua luta não é contra carne, não é contra sangue, sim contra principados e potestade. Contra forças espirituais que manipulam pessoas. Para vir contra a sua vida. Mas saiba que Deus é por ti. Deus pleiteia ao teu favor. Continue trabalhando. Continue acreditando no projeto que Deus tem na sua vida. Saiba que você é um instrumento de Deus para abençoar muitas pessoas. Quando você cavar poços, certamente você será abençoado e muita gente será abençoada. Saiba que o trabalho das suas mãos vai abençoar muita gente. Saiba que aonde Deus te enviar, aquele lugar vai ser próspero, vai ser abençoado. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver no propósito de Deus, saiba que o terreno pode ser árido, pode ser estéreo, mas esse lugar vai florescer. Porque a bênção de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Se Deus não edificar a tua casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será a igreja ao pão com dores. Aos seus amados, Deus dá enquanto você dorme. Saiba, quando você dorme, Deus está trabalhando ao teu favor. Deus tem um compromisso com você. Ele tem uma aliança com você. As lutas vêm, a oposição vai haver, mas o Senhor diz pra você, não te mandei, eu sei forte, sei corajoso, não tema, não te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. No teu trabalho, você está sendo perseguido. O inimigo quer fechar a fonte, quer entulhar a tua fonte. Mas, meu querido, no teu trabalho, Deus vai prosperar você. E os incomodados que se retirem, a presença de Deus, a glória de Deus, é muito maior na tua vida. Então, resista firme na fé, em oração. E Deus vai prevalecer a glória de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus empreendimentos. Tudo quanto você fizer, você será bem sucedido, porque você tem a bênção de Deus. Então, tome posse. Saber que você tem a bênção de Deus é uma coisa, agora se apropriar é outra. Se apropriar, Deus é contigo. Deus pleiteia o teu favor, Ele é o teu pastor. Então, levanta a cabeça, marche e declare 2014. Vai ser o ano do milagre na minha vida, que eu verei a provisão, o trabalho das minhas mãos, terá recompensa. Que Deus te abençoe nesse dia.